Música Salve rapaziadinha, aqui é a Razuki com Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje é dia de personagem bebê, vamos aqui Bom, deixa eu mostrar primeiro onde eu tô né Eu viajei pra cá ó, portão negro aqui E aqui tem, ué aqui diz que tem dois personagens, ah tem um outro aqui ó, perdido aqui embaixo Tinha nem visto Deixa eu abrir o mapa de pedra aqui que eu acho que, eu acho que eu já abri todos os mapas de pedra Quando ele fica assim brilhante é porque abriu ó Não, não é, tá vendo como eu não saí de nada Agora foi ó Agora sim Mas enfim, vamos ver os personagens aqui, tem um muito legal que parece um samurai Que ele fica nessa localidade aqui ó Deixa eu mostrar no mapa aqui, aqui ó Ele tem uma armadura muito louca que eu vou mostrar pra vocês Como eu tô com personagens vilões ele não me atacou né É o oriental ele custa só 25 mil Porque é um dos personagens mais diferentes né Devia custar muito mais Vamos ver aqui no lugar do Sauron Apertei o botão errado de novo Agora minha vida é sempre apertar o botão errado Nunca mais, depois de dois mil vídeos de Lego Ele tem um bigode dentro lá Cadê? Vamos pra um lugar aqui mais Aqui, que é a câmera mais fechada A gente vê bem a cara dele Ah não, ele não tem Ele tem um Uma parada Um pano que tampa a boca Mas olha que legal As paradas escritas ó Né? Ele é do oriente É tipo um árabe né Ele foi inspirado no árabe claramente aí O escudo também tem várias escritas tal Eu achei demais esse personagem Olha a espada dele, que massa E é um personagem bem bacana Ele vem de outro continente Pra se unir ao Sauron Na batalha lá do Do Portão Negro No Portão Negro não né Na batalha do Desfiladeiro né Eles chegam lá É muito bacana Esse personagem aí Gostei muito Queria saber o que você achou desse personagem aí Ô Meu nome desse cara Deixa eu ver Ah, ele tem o escudo oriental e a espada oriental O oriental Esse é o nome dele Ele tem o olhinho puxado? Tem um pouquinho ó Ah moleque Comenta aí o que você achou Desse personagem Se você já é inscrito no canal Muito obrigado Se você ainda não é inscrito no canal Conheça desde o Atalha aí O conteúdo mais completo de jogos LEGO Que você vai encontrar no YouTube Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau tchau